Hoje eu vou fazer paleta cozida na cerveja com remola, tomate e para acompanhar eu vou fazer um arroz de cenoura levinho, adocicado e uma farofinha. Vou começar a selar na minha paleta aqui. Um pouco de gordura, eu vou colocar um azeite, mas poderia ser um óleo, uma manteiga. Se eu for colocar manteiga, vamos colocar um pouco de azeite ou de óleo também, deixar esquentar bem. Essa parte aqui é importante para toda a gente fazer uma reação de mailar embaixo e depois quando eu colocar na panela, a gente já tem aquela trocinha bonita e vai ajudar a deixar mais saboroso a nossa carne. Vou selar ele em todos os lados, vou selar ele lá de cima, já está sequinha. Vou selar ele do outro lado e depois vou selar as laterais antes de colocar lá na panela para a trocinha. Vou fazer isso com os dois pedaços. Eu já serei do lado de cá, agora selar as laterais que eu falei, vai fazer uma reação melhor para essa carne. Agora vou colocar a cebola aqui para dar uma tostada e depois eu vou jogar lá dentro da panela. As carnes já estão aqui, então eu vou dar uma tostada na cebola, vou jogar ela lá dentro e o tomate também vai direto para lá. Tá bom? Cebolinha. Estou fazendo isso porque a cebola solta um pouco de água, então ela vai roubar esse sabor da carne que está na frisdeira e vai junto para a panela. Agora eu vou colocar a panela no fogo, fogo baixo, vou entrar com os tomates, a minha cerveja. Cerveja aqui para dentro. A cerveja vai deixar essa carne macia e desmanchando. No final eu vou cortar, fatiar ela, dar uma selada e aí eu monto o prato para vocês vão ver. Vou completar aqui com água para passar um pouco da carne. Vou colocar um pouco de sal e deixar ferver. Salzinho. Estou usando sal rosa aqui. E aí eu vou fechar. E ele vai ficar aqui na pressão por mais ou menos uns 30 minutos, 30 a 35 minutos. Já coloquei água para ferver para fazer nosso arroz. Enquanto isso eu vou fazer na farofa aqui. Vou ligar o fogo. Vou colocar um pouco de manteiga. A farinha que eu vou usar, ela já é torrada. Então eu não preciso torrar. Por isso eu começo com a manteiga. Senão eu torraria a farofa antes de fazer esse processo. Coloca a manteiga, esperar derreter. A manteiga já derreteu. Agora eu vou colocar a linguiça. Deixar ela dar uma douradinha. Agora que a linguiça já dourou, está com o fogo baixo. Aí eu vou entrar com a cebola. Cebola cortada de beijo mesmo. E vou deixar ela dourar até começar a dar uma leve queimadinha. Aí eu entro com a farinha aqui e a farofa está pronta. Aqui agora a cebola já deu uma queimadinha, vocês podem ver. Aí eu vou entrar com, está vendo? Tem uns queimadinhos. Agora eu vou entrar com a farinha. É só mexer. Eu gosto da minha farofa bem úmida, tá? Então, aí é questão de gosto. Eu acho que fica mais suculenta para ele fazer o arroz de cenoura. Agora eu vou fazer o arroz de cenoura que vai acompanhar o nosso prato. Então, pegar o pão. Colocar a manteiga. E agora eu vou colocar a cenoura. E vou deixar ela dar uma fritadinha para ela soltar esse sabor. E deixar o nosso arroz ainda mais bonito, além de saboroso também. A cenoura já soltou bastante a cor. Eu vou colocar um pouco de sal. E eu venho com o meu arroz que eu fiz agora. Arroz soltinho. Com o fogo baixo aqui agora. E misturar. A paleta já terminou de cozinhar. Eu vou tirar a carne para dar um selado. E o molho eu vou reduzir e vou finalizar o prato. Você pode ver aqui, ó. Ela está bem macia já. Vou mostrar a reação. Está vendo? Está desmanchando. Só que eu vou fazer ela seladinha na manteiga. Então, manteiga. Fogo médio. Aqui o meu bolo está reduzindo. Para poder finalizar o prato com ele. Agora eu vou colocar a carne aqui. Vou dar uma aumentadinha de leve no fogo. E vai agregar bastante sabor nela. Para não ficar uma carne seca. Vou dar uma viradinha aqui. Já se deu um selado bonito. Está vendo? Aqui é um molhinho. Que eu reduzi. E eu vou finalizar aqui em cima do... Da paleta. Paleta na manteiga. E esse aí foi o resultado. Me segue e deixa o like. Valeu.